A Polícia Civil de Balsas, nesta última quinta-feira, 24 de agosto, realizou uma grande operação para combater o comércio de drogas aqui na cidade. A operação iniciou pela manhã, com a apreensão de 3 kg de drogas, entre cocaína, maconha e crack. A polícia deu continuidade ao combate no tráfico de drogas no período da tarde. A polícia foi até um local, onde os criminosos embalavam os entorpecentes, para depois serem distribuídos para as bocas de fumo. No momento em que a polícia chegou no endereço, no bairro Assucena, flagrou dois homens embalando as drogas, eles foram presos em flagrante e aproximadamente 3 kg de cocaína e maconha foram apreendidos. A operação da tarde foi uma consequência da primeira operação desenvolvida pela manhã. Então foi possível, a partir da primeira operação, definir outros endereços relacionados à mesma associação criminosa, os quais foram também alvo de busca. Na tarde de ontem realizamos, portanto, mais buscas em outros dois endereços. Um deles foi apreendida, vasta quantidade de drogas, esse endereço era utilizado como uma espécie de linha de produção do tráfico, era lá que os criminosos embalavam as drogas, misturavam a cocaína com outro pó semelhante, embalavam e guardavam a maior quantidade de drogas. A partir dali, eles distribuíam para os pontos de venda. No momento da diligência, havia dois criminosos no local embalando drogas, foram ambos presos, nesse momento serão autuados pelo tráfico de drogas e pela associação para o tráfico. Ainda estouramos outro endereço, onde não havia ninguém, mas que é o endereço da pessoa que é apontada como gerente, por assim dizer, de todo o negócio e que também é alvo, a gente está em busca dele para realizar a prisão desse criminoso e do chefe dele também. O chefe do tráfico, de acordo com a polícia, dono de toda a droga, não foi preso durante a operação. Ele e outras pessoas que ainda não tiveram os nomes divulgados estão sendo investigados pela polícia. A gente acredita que sim, outras pessoas envolvidas. Tanto auxiliando de maneira direta no tráfico de drogas, como também vamos apurar alguns indícios de lavagem de capitais, de que parte do dinheiro dessa droga esteja sendo aplicado em alguns negócios com fachada lícita, não é só para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. A operação continua e outras pessoas devem ser presas nos próximos dias.